Módulo 3.2 Ok, está a firmar? Bem-vindo ao módulo 3.2 Agricultura Biológica da Ilha da Madeira Temos connosco um senhor continental Como já expliquei anteriormente Estamos a trazer continentais do continente para cá pelos entrúrios na cultura maderense e quando formos lá fazer o espetáculo eles já estarem ter os óculos, faz saber daqui dentro Está, 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 há algum sol aqui ele para lhe mandar Não está, não está, por acaso não está Ué, isso é de que eu sou de Enxagamos o continente e vindo que é coisa que uma pessoa fica Vocês são todos, como se diz, inteligentes Muito obrigado, muito obrigado Bem, basta começar Vais também sois, inteligenteíssimo Não tenho que dizer estas coisas Não, não, não Isto é um uma coisa habitual que eu faço mas não é para fazer agora Bem, temos aqui o senhor continental Estamos aqui Tuberculos, não é? Ah, como? Tuberculos Não, isto aqui não tem nada tuberculoso aqui Isto é produtos biológicos, chato, ovos não tem que ter nada de doença Não, isto aqui é o tipo de alimento Não, não estou a perceber Bem, a senhor continental Temos aqui a típica batata maderense Uma batatinha, não é? Não é batatinha, isto é batata mesmo Batata, chama-se isso batata inglesa Ai, vem de Inglaterra Não, é uma raça de batata que eu deixo aqui Uma que? Uma raça de batata Um tipo? Uma raça Uma raça de batata que é a batata inglesa Olha, senhor, o que? Olha Olha, vai, vai Seja em mim Ai Seja em mim Seja em mim Ah, não estragou Olha a batata Cheira a batata, é importante cheira a batata Cheira a terra Cheira a terra Exatamente, isto vem da terra Ah, estas batatinhas Temos aqui, que esta batata Chama-se a batata cenoura Batata cenoura Perdoem-te a cor laranja Ah, muito bem Ok, vai Senta a batata Senta a batata Exatamente Olha, depois Aqui está É a pombinha da batata Sério, é a pombinha da batata A pombinha é o que? Hã? É a pombinha da batata Isto não é uma batata máxima O pênis, o pênis Isto é uma batata máxima Isto não é uma batata máxima Isto não é uma batata máxima Isto não é uma batata máxima Está bem? Bem, este é deste lado Ah, esta já tem as corninhas Isto é uma semelha É semelha branca E esta com corninhos Ai meu Deus Isto é a semelha com grilo A grilo A grilo Esta semelha com grilo Esta semelha uma mulher Isto é um afrodisíaco É melhor que fica louca Ah, mas servido assim Servido assim com um escabacho Servido cru, escabacho Num fresquinho deitar escabacho Óleo Vinhagre, azeite Um dedo em galho Uma pimenta E servir isto Nunca põe-me as mulheres As mulheres Fico-lugas e a fredorzíaco Cheira a quê? Cheira a terra Bem, e aqui temos Como é que se chama isso? Cebola Cebola, correto Mas como é que é? Isto se chama Trança da cebola Isto é uma trança Que se faz Para interlaçar as cebolas todas E guardar Para não estar no chão Para não apodrecer Ah, a cebola no chão apodrece Apodrece? Ok, está compreendido? Vamos para o seguinte módulo Exatamente Ok, eu te peço a sair das cebolas Um até mais Estás vendo ou não?